Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Novelas Brasil Team. Veja agora na NBT, erros que você não percebeu na novela Chiquititas. Vamos lá, primeiro erro. Sofia passa mal e desmaia na frente da Emile. Ela desmaia sentada na cadeira e o braço fica caído para baixo. Em seguida, muda a câmera e o braço está para cima, ao invés de estar para baixo. Você tá bem, tia Sofia? Tô, tô bem sim. Tia Sofia, tia Sofia, tia Sofia! Eu quero te, Tia Sofia, por favor. Tia Sofia... Eu quero te, Tia... Segundo erro. Agora nesta cena, Cris chama pata de pato. Doidona. Ficando gigante. Ai, pato. Meu também tava ficando grande. Ai, pato. 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 Quando é tirada a foto do jantar em comemoração dos meninos ter entrado no orfanato, a foto aparece ter sido tirada mais abaixo. E no blog de Cris, a mesma foto aparece como se estivesse sido mais alto. Jantar com os meninos. Jantar com os meninos. Jantar com os meninos. Do orfanato. Em seguida, as coisas do quarto. E quando ela vai para o quarto, ela parece muito mais suja do que quando estava na sala. Sendo que ela foi no quarto depois. E era para a menina estar mais limpa e não mais suja. Uma pirueta. Duas piruetas. Bravo. 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 Uma pirueta. Quinto erro e último. E quando mostra o Rafa e o Mosca de perto, e atrás deles aparece que tem uma figurante e um carro preto. Em seguida, quando muda a câmera, mostram atrás deles, mas não tem as figurantes e nem um carro preto. E aí, meninos, como foram na prova? Bom, eu consegui responder a todas as questões, é um começo. É, eu acho que eu passei. Eu estou com bastante esperança. Eu dei o melhor que pude, vamos ver agora. Vocês vão conseguir. O esforço que vocês fizeram ontem vai ser recompensado com uma boa nota. Vamos ao torcer. Nossa boca! Nossa boca! Nossa... Nossa... Nossa boca... Ah, você gostou do vídeo, né? Não gostou? É o quê? Não, não estou entendendo essa palavra aí, não. Eu sei que com certeza você gostou. Então, pessoal, se você chegou até aqui no vídeo, comente embaixo aí, ó, chupetinha de baleia, para eu saber se você chegou até aqui. Então, pessoal, um forte abraço e até mais. Tchau. 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 Tchau.